Fala investidores, beleza? O vídeo de hoje é muito especial, eu vou falar aqui se eu alcancei aquela minha meta que eu venho desde o começo do ano falando que eu gostaria de receber 100 reais de dividendos nesse mês aqui de dezembro, então eu venho acumulando cotas de fundos imobiliários desde o começo do ano venho comprando, venho aportando e reinvestindo os dividendos para conseguir alcançar 100 reais de dividendos nesse ano aqui. Vou mostrar aqui para vocês quanto recebi nesse mês aqui, quantas cotas eu tinha e qual o valor que eu tenho hoje em fundos imobiliários. Let's go! Primeiro de tudo, eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês que se juntaram a mim nessa jornada aqui de investimento, de aprender a investir, de estudar sobre investimentos, então agradeço a todos vocês que estão aqui junto comigo, nós vamos sim alcançar aqui os nossos objetivos, demora, leva tempo mas aos poucos a gente vai construindo aqui o nosso patrimônio para ter uma renda passiva muito boa lá no futuro então muito obrigado a todos vocês que estão junto comigo, parabéns também para todo mundo que está estudando está conseguindo administrar o dinheiro e investir, isso é muito positivo, então estamos juntos nessa jornada aí e o próximo ano também. Mas comenta aqui embaixo agora, eu quero saber se vocês conseguiram alcançar a sua meta de dividendos. Eu já recebi algumas mensagens lá no Instagram, o pessoal falando que conseguiu alcançar a meta, eu vou mostrar aqui agora se eu consegui, mas deixa aqui nos comentários se você conseguiu alcançar a sua meta. Se você não tinha meta, nós vamos criar uma próxima meta aqui para o próximo ano e aí a gente vai perseguir ela, que é muito importante isso. Eu vou mostrar aqui agora o quanto eu recebi no mês passado de novembro e aí a gente consegue ver o quanto eu recebi no mês de dezembro. Olha só, novembro foi R$95,09. Já foi um valor bem legal de dividendos e agora eu vou mostrar para vocês aqui quanto eu recebi no mês de dezembro fundo imobiliário por fundo imobiliário, vou mostrar todos para vocês. Então como vocês sabem, eu tenho 5 fundos imobiliários na carteira, eu vou começar aqui pelo MXRF11. Olha só, eu tinha 302 cotas do MXRF11 e eu recebi um valor de R$24,16. Então eu vou colocar aqui na calculadora. R$24,16. Beleza, e eu tinha 302 cotas do MXRF11. Agora, atualmente, eu tenho R$330,00. Então, próximo mês de janeiro eu vou receber mais do que eu recebi nesse mês de dezembro. E atualmente eu tenho R$3.296,00 investido nele. Bora lá para o próximo fundo que me pagou. Foi o KNRI, me pagou aqui dia 14, sobre 28 cotas que eu tinha nele. Ele me pagou aqui o valor de R$25,48. Vamos somar aqui. Mais R$25,48. Já está dando R$49,00. Eu recebi aquele valor sobre 28 cotas, agora eu tenho 29 dele e tenho R$4.000,00 investido. Aliás, o KNRI é o meu fundo imobiliário mais barato. Se a gente olhar aqui no Investidor 10, o PVP dele está, olha só, 0,88. Dos meus fundos que eu tenho aqui, ele é o mais barato. Se a gente ver o HGLG11, ele está aqui acima do valor patrimonial. Se a gente ver o XPML11, ele está abaixo, também está barato. O MXRF11 também está baixo, está 0,98. O KNRI é o que eu tenho mais barato aqui na minha carteira. E o ALZR11, ele está um pouquinho acima. Mas voltando aqui, o próximo fundo que me pagou, no dia 14, foi o HGLG11. Ele me pagou R$27,50. Ele pagou sobre 25 cotas. Então vamos somar aqui. Mais R$27,50. R$27,14. Já está uma quantia bem legal. E eu tenho agora, atualmente dele, o HGLG11, eu tenho 26 cotas. Ele tinha me pagado sobre 25, ou seja, eu tenho uma mais aqui agora. Eu tenho R$4.260 investido nele. Agora pulando para o dia 23 aqui, o próximo fundo que me pagou foi o ALZR11. Esse aqui é o que menos recebi. Ele me pagou aqui R$15,95 sobre 22 cotas. Então vamos colocar aqui. Mais R$15,95. Igual R$93,09. Quase o que eu já tinha recebido no mês de novembro. Ele pagou sobre 22 cotas e agora eu tenho, no total aqui, 26 cotas dele. Então, ou seja, vou receber mais no próximo mês. Eu tenho um total aqui de R$2.891. Por isso que eu recebi menos dele, né? É o fundo que eu menos tenho valor aqui investido. E o último fundo que me pagou aqui é o XPML11. Ele me pagou R$30,03 de dividendos. Então vamos somar aqui. Mais R$30,03. E chegamos aqui a um montante de R$123,12. Ou seja, oh yeah, bati minha meta. Nós viemos aqui R$123,12. Consegui bater a meta. E isso aqui é apenas dos fundos imobiliários. Tem as ações também. Mas as ações eu vou mostrar lá num vídeo rumo aos R$100.000. Onde eu mostro as movimentações que eu fiz da minha carteira aqui certinho. Então olha só que interessante. No próximo ano aqui, todos os meses, eu vou ter, além do aporte que eu tenho, do meu bolso para colocar, vai vir aqui R$100,00 de dividendos dos fundos imobiliários. Na faixa de R$100,00 a R$110,00, R$120,00 todos os meses. E ainda eu quero aumentar isso. Então todo o dividendo que eu vou receber, esses R$100,00 aqui, vai juntar com o meu aporte. E eu vou comprar mais cotas de fundos imobiliários e ações também. Para ir aumentando cada vez mais essa bola de neve dos juros compostos ao nosso favor. Comenta aqui embaixo sobre as suas metas, se você conseguiu bater. E o que você planeja também para o próximo ano. Eu vou fazer um vídeo específico falando quais vão ser as minhas metas para o próximo ano aqui de 2023. Que é importante a gente ter e traçar alguns objetivos. Deixa o seu like aí, que é muito importante. E é isso aí. Vamos continuar estudando, continuar investindo. Até a nossa liberdade financeira, beleza? Tamo dito demais.